O Festival Astronômico de Itacoaruçu também é sustentabilidade, por isso a Fundação Municipal de Meio Ambiente trouxe pra cá contêineres pra fazer o descarte correto de recicláveis, como por exemplo, papel, plástico e metal. Além disso, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos incrementou o número de lixeiras aqui no circuito e ainda organizou um esquema aí pra garantir limpeza antes, durante e depois do evento em todos esses cinco dias de FGT. Realização TV Jovem Record TV. Apoio Prefeitura de Palmas.